É isso, Rê. Essa pauta é justamente pra você que está em busca de um emprego ou tem alguma ideia de negócio e não sabe bem como colocar em prática. Você pode recorrer ao CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Quem está por lá é a Camila Galetti. Ela está em uma unidade que fica no centro de São Paulo e ela vai contar tudo pra gente como é que funciona esse serviço. Seja bem-vinda. Cá, explica pra gente. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Mulheres. E como você falou, estou aqui na unidade CAT, da região central aqui da cidade. Agora, como vocês podem ver, o movimento está bastante tranquilo, está bem vazio, porque o atendimento encerra às 17 horas. Mas durante o dia, a movimentação foi bastante intensa. E a boa notícia pra você que está com dificuldade aí de se colocar, né, ou de se recolocar no mercado de trabalho, o CAT está oferecendo mais de 700 vagas essa semana. São vagas, são oportunidades bastante diversificadas nas áreas aí de construção civil, serviços, comércios. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Por exemplo, só de lanchonete, em vagas para lanchonete, são mais de 100. Isso mesmo. Algumas temporárias. E os salários vão de 1.046 a 1.609 reais. Pra você que procura trabalho em lojas, mercados, padarias, cafeterias, farmácias, também são mais de 30 vagas abertas. E atenção, pessoal, jovens, né, entre 14 e 16 anos incompletos, também tem vagas para aprendizes, com remuneração de 930 reais ao mês e pra cargo horário integral com salários de até 2.183 reais. Algumas delas, claro, eles pedem aí que o pessoal tenha mais desenvoltura com o público, né, seja ágil, tenha mais flexibilidade. É isso que eles estão procurando nesses jovens aqui. Oportunidades também, olha, pra auxiliares de limpeza. Se é o seu caso, se você procura, você vai encontrar mais de 50 vagas aqui em toda a cidade, tá? Pra você trabalhar em estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais, escritórios, salários que podem ir de 1.419 reais até 2.070, sendo que todas exigem pelo menos seis meses de experiência e escolaridade. a partir do ensino fundamental. Se você não tem experiência nenhuma, pode ver também que o seu cadastro fica aqui. Tem vagas também pra quem não tem experiência. Áreas técnicas, como construção civil, você vai encontrar costura, confecção de roupas, gastronomia. São mais de 30 oportunidades em escritórios, como administrativo e contábil. Também, olha, tem vagas para aquelas pessoas com deficiências, você vai encontrar aqui. E olha só que interessante, você tem duas formas de se inscrever. A primeira é pelo portal do CATE. O portal vai até o dia 25, agora, quarta-feira já, né? Até as 18 horas, você pode se inscrever por lá. Ou então, você pode comparecer em uma das 27 unidades espalhadas em todas as regiões aqui de São Paulo. O legal de você comparecer pessoalmente é que muitas pessoas, como eu vi, inclusive, aqui, a hora que eu cheguei, aqui no primeiro andar, ela vem, faz a inscrição e, muitas vezes, já passa por um processo seletivo e já é encaminhado para uma empresa. Se você vir pessoalmente, é importante você trazer os documentos. Olha, RG, CPF e carteira de trabalho pode ser digital. O horário de atendimento pessoalmente é das 8 às 17 horas, tá? E para você acessar o portal, para fazer sua inscrição ou para descobrir qual é a unidade mais próxima, é www.kt.prefeitura.sp.gov.br. Vou repetir, ó. kt.prefeitura.sp.gov.br. A unidade que eu estou aqui hoje, olha, na região central, é a Avenida Rio Branco 252. E eu fico por aqui e desejo boa sorte a todos vocês que querem aí se recolocar ou conseguir um primeiro trabalho. Eles fazem um trabalho muito bonito. Se você não tem currículo para trazer, que é importante você trazer seu currículo, eles têm esse serviço gratuito também. Eles te ajudam a fazer o seu currículo aqui mesmo, tá? Então, olha, das 8 às 17 horas, em todas as unidades do CAT. Combinado? Então, boa sorte para todos vocês. É com você, Pamela. Obrigada, Camila Galetti. Olha, espero que essas dicas tenham te ajudado a procurar o seu emprego. Agora, se você ficou com dúvidas de como fazer o seu currículo corretamente, dúvidas e questões relacionadas a empregos temporários, nós vamos tirar todas elas agora ao vivo. Eu vou só repetir para você, então, o site, tá? Para que você cadastre o seu currículo, que é o cat.prefeitura.sp.gov.br. Você pode, então, fazer o seu cadastro online na aba Emprego. Agora, o assunto, como prometido, continua aqui ao vivo. Vamos seguir, então, falando sobre essa busca por empregos com a Carolina. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Tudo bom, Carolina? Tudo bem? Muito bem. Carolina, a gente sabe, né, que depois dos 50, a busca por empregos é cada vez mais difícil. Isso acontece por questões realmente da idade ou por questões relacionadas a esse currículo que não está atualizado, a esse candidato não estar inserido nos novos meios de busca, de empregos. Qual que é a razão? O que acontece, né? O que acontece? Olha só, a gente sabe que existem dificuldades em cada fase da vida profissional. Então, quem começa, quem está no meio da carreira e quem já tem bastante experiência, como é o caso das pessoas que têm 50 anos ou mais. Mas o grande gargalo para que não se consiga o emprego hoje, principalmente para profissionais que têm mais experiência de mercado, é a forma como eles estão fazendo a venda pessoal. A gente sabe que o mercado de trabalho mudou muito e tem mudado muito, especialmente depois da pandemia. Um processo muito rápido de contratar, formas diferentes de contratar. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o LinkedIn é um canal muito bom para você conseguir o seu emprego, que hoje a gente precisa entender de palavra-chave, a gente tem que entender de tecnologia. Isso é cada vez mais importante. Então, além de eu saber como está esse novo mercado de trabalho, eu preciso entender que esse mercado de trabalho mudou. Então, se a gente comparar antigamente, né? Era importante a gente sair com uma pasta debaixo do braço com um monte de certificados, né? Então, ah, eu estudei aqui, estudei ali, fiz tal curso, fiz outro curso. Isso era muito relevante para o mercado. Com o passar dos anos, a gente vê uma mudança do mercado de trabalho de contratar muito mais a pessoa por quem ela é, a identidade. Porque entre um profissional que tenha muito conhecimento técnico e não se conheça muito bem, não esteja muito atualizado no mercado e outro que se conheça bem e saiba o que está acontecendo no mercado, entenda um pouco de tecnologia, é esse profissional que vai levar. Isso significa que aquelas perguntinhas que você deve já ter recebido, né, em alguma entrevista de emprego, como quem é você, quais são os seus sonhos, elas são muitas vezes mais importantes do que a própria formação desse candidato? Exatamente. Então, é lógico que a formação e os cursos ainda são importantes, mas o mercado de trabalho tem entendido que eu te contrato para trabalhar comigo e você tem uma faculdade isso, ou um curso, ou porque você conhece bem de uma tecnologia, uma ferramenta da sua área, não significa necessariamente que você vai se dar bem com a minha empresa. E você vai se dar bem comigo ou com a empresa porque a gente tem uma compatibilidade comportamental de identidade. Então, por isso que essas perguntas estão cada vez mais em alta. Quem é você? O que você quer para a sua carreira? Quem é você no seu grupo de amigos? Quem é você na sua família? Quem é você nos seus antigos empregos? Então, entender mais sobre a sua personalidade faz com que a gente consiga o mercado entender se você combina de verdade com a empresa, junto com o conhecimento tecnológico, atualização do que está acontecendo no mercado, isso faz com que as suas chances aumentem e muito. Então, para você ter uma ideia, eu como mentora de carreira já recoloquei profissionais de 62 anos, de 60 anos, 50, 55 e o que eu tive que mostrar para eles é justamente se atualizar, o mercado de trabalho está procurando mais a sua identidade, quem é você, você saber falar mais sobre a sua história, mais do que um monte de certificados e também se atualizar. Então, saber fazer uma reunião online, entender de ferramentas de produtividade, gestão do tempo, por exemplo. Então, isso está chamando mais atenção. Saber usar o LinkedIn, saber fazer um networking online. Então, são coisas que antes da gente falar, será que é por causa da idade? A gente analisar esses outros pontos também. Mas, espera aí, será que eu estou usando bem aqui? Será que eu estou divulgando bem? Será que eu estou mostrando todo o meu diferencial competitivo? E será que eu vou para a entrevista de emprego valorizando toda essa minha trajetória? Ou eu já chego dizendo, ah, eu sou uma profissional que tenho mais de 60 anos? Ah, eu acho que... Já começa se diminuindo no discurso, né? Vamos começar organizando esse currículo? Então, vamos colocar para você agora na tela o que você deve e o que você não deve fazer na hora de montar o seu currículo. Então, o que nós não devemos fazer? Ah, bom, olha, o formato PDF, muito comum, né? Antigamente a gente via, esse formato não funciona mais tanto. Por quê? Porque hoje a gente tem robôs selecionando. O que é robô? É como se fosse um Google. Você manda o seu currículo e o robô vai escanear todos os currículos. Ele faz uma triagem inicial? Exatamente, ele vai fazer a triagem. Então, o tempo que o recrutador usaria para fazer uma triagem, imagina, ler 100, 200, 500 currículos. Na verdade, o robô já vai lá e ele faz uma varredura em todos os currículos. E escolhe o que o recrutador vai ou não ler. Exatamente. Então, o formato PDF, ele atrapalha porque para alguns robôs recrutadores, ele parece uma foto. Então, quando ele está fazendo essa varredura, ele pula esse formato e vai para outro. O ideal é que seja no formato Word mesmo. Ah, o formato Word. Até mais simples, então. Mais simples, mais fácil. Esse tópico foi fácil. O próximo é a questão da foto. Não deve ter mais foto? Não deve usar foto no seu currículo porque ninguém deve ser avaliado pela sua aparência. E até você não tem que colocar dados pessoais, como por exemplo, sua idade. Você não tem que falar onde você mora, os seus documentos. Ah, Carol, mas tem empresa que pede isso. A empresa que pede isso, ou ela está desatualizada, ou pode ser que ela tenha um viés na hora de fazer essa contratação, que não é o que a gente quer. A gente quer trabalhar numa empresa que vai valorizar quem a gente é. Não a nossa idade, não a nossa aparência. Então, todos esses dados devem ser eliminados do nosso currículo. E nessa parte, o robô também está do nosso lado, né? Está do nosso lado. Porque é ilegal a empresa colocar filtros. Exato. Então, nisso, aparecem mais vagas para mulheres também. Exato. Mais vagas para pessoas mais velhas. Exatamente. Muitos robôs, por exemplo, o LinkedIn, ele não consegue filtrar. Então, se você é uma recrutadora e fala assim, eu quero encontrar uma pessoa no LinkedIn, é impossível você filtrar por idade, se você é homem, se você é mulher, endereço, nada disso, nada disso pode ser avaliado. Então, na triagem do robô, nada dessas informações vão avaliar. Ainda bem, né? Ainda bem, tá certo. O próximo tópico eu achei muito interessante, porque antes era obrigatório isso, né? Colocar qual era o seu objetivo, qual cargo você queria. Isso não se usa mais. Exato, né? Antigamente, a gente tinha, aí, o objetivo é ser da área da logística, trabalhar como analista financeiro. Por que isso já não importa mais? Porque isso já é óbvio. Então, mais do que eu ficar lendo que o seu objetivo é igual o seu cargo, por exemplo, que eu já sei que você quer, já que você está enviando o seu currículo para isso, eu quero ler um bom resumo, que aí é um resumo que vai contar quem é você como profissional, vai contar um pouco da sua trajetória, das conquistas que você teve, se você já trabalhou com áreas diversas, de problemas que você já resolveu, e isso é que interessa mais. E que tamanho que tem isso, esse currículo total? No máximo, duas páginas. No máximo, duas páginas. Então, tudo isso que você está trazendo são tópicos bem resumidos. Bem, é, o resumo, ele vai ocupar quase metade da sua folha. Então, pensa que seus dados pessoais, você não vai ter foto que ocupa muito espaço, né? Os seus dados pessoais, eles vão ocupar uma linha só com o nome em cima, num espaço pequeno, para que eu consiga ter quase metade da folha com um bom resumo, que é lá que você vai mostrar quem é você de verdade como profissional. E vai mostrar quem é você, não vai escrever que você tem vasta experiência, porque isso não diz nada, né? Perfeito. Por que que não diz nada? Porque o vasta experiência se tornou um clichê. De tantas pessoas dizerem vasta experiência, é líder nato, é criatividade e pensamento fora da caixa, isso já virou um clichê, ou seja, não te ajuda a fazer sua venda pessoal. Se você quer se destacar nos processos seletivos, você tem que trazer um conteúdo diferenciado, você não pode dizer o que está todo mundo falando, porque senão você não se destaca. E um mercado que quer cada vez mais entender quem é você na essência, se elogiar ou trazer vastas experiências, não diz nada. Ou seja, adjetivos. Se adjetivar, também não é bem-vindo, né? Não é bem-vindo, não é bem-vindo. São fatos que são bem-vindos. Isso, o que as pessoas querem entender hoje, é a essência de um bom conteúdo do currículo, é que tipos de problemas você fez. Então, se você lista as suas características, sou comunicativa, eu sou criativa, eu resolvo bastante problemas, dá um exemplo na prática de como que você usou isso. Isso aqui é o ouro do currículo, é o que chama atenção hoje para o mercado de trabalho. E aí, na parte do formato, duas colunas, também não é mais um formato válido, já que agora nós estamos trabalhando com o formato Word, que é texto corrido. Texto corrido. Duas colunas atrapalham a leitura de robôs. Alguns robôs começam a ler a primeira coluna e pulam para a próxima página, em vez de pular para a próxima coluna. Então, muita gente deixa para colocar o conteúdo que mais importa no lugar que o robô não vai ler. E aí, na coluna do que nós devemos fazer, está algo bem interessante, que antes não existia, que é palavra-chave. Exato. O que isso significa? O que é palavra-chave, né? Palavra-chave nada mais é do que competências. O que o recrutador precisa de um perfil como o seu? Então, se pensa assim, onde que eu acho essas palavras-chave? Em anúncio de vaga de emprego. Se eu tivesse que descrever em palavras o que o recrutador precisa. Então, precisa de um profissional que já liderou uma área, precisa de um profissional que já tenha feito atendimento ao cliente, que já tenha lidado com logística. Aí, precisa conhecer o pacote office, saber inglês. São essas palavras que precisam passar na primeira triagem com o robô. E trabalho voluntário, algo muito apreciado também. Exatamente. Então, esse é um tópico que, para 40% dos recrutadores, ele é tão valioso quanto um trabalho remunerado. Então, não tem desculpa da gente ter um currículo vazio, né? Se eu posso colocar um trabalho voluntário, e lembrando que o trabalho voluntário, ele é sempre por uma causa. Não é porque eu trabalhei de graça na loja de alguém, ou ajudei alguém de graça na firma e tudo mais. É sempre por uma causa. Então, que seja a causa de combate à fome, à educação, à sustentabilidade. E não precisa ser numa ONG. Eu posso trabalhar, então eu conheço muitos profissionais, mentorados meus, que conseguiram uma recolocação fazendo um trabalho voluntário em alguma coisa parecida. Então, a gente vê, por exemplo, o ESG, que está muito em alta. O que é o ESG? Governança, sustentabilidade. Muito forte nas empresas agora terem essa área para cuidar de sustentabilidade e tudo mais. Você fazer um trabalho voluntário no seu bairro, para você melhorar, colocar mais árvores, para você melhorar a sustentabilidade do seu bairro, por exemplo, já serve como trabalho voluntário, que mostra muito sobre quem você é. Porque nada melhor do que uma compatibilidade de propósito, de valores. Claro. Você acredita num mundo mais sustentável? Eu acredito também. Você coloca isso em prática? Legal. Aqui na nossa empresa a gente coloca também. E isso vai chamar a atenção do mercado de trabalho. Tenho mais de 50 anos e estou longe do mercado de trabalho há um tempo. Isso faz com que eu seja um candidato inferior? Porque eu vi que recentemente o LinkedIn fez algumas modificações e eu posso inclusive colocar dona de casa como a minha função. Então isso trouxe benefícios ou malefícios? Perfeito. Não só dona de casa, como dono de casa também. Então para os homens também. Dona de casa e dono de casa. Eu estava conversando com o time do LinkedIn e essa mudança é justamente mais um passo para mostrar que a sua história é valiosa. Então você ficou 10 anos fora do mercado de trabalho, você priorizou cuidar da sua família, cuidar da sua casa e isso não te torna nunca um profissional menos qualificado. Agora, o que as pessoas erram aí? Escreve só dona de casa ou licença maternidade. Escreve alguma informação que... Beleza, e aí? O que você fez? O que você se desenvolveu? A gente sabe que uma dona de casa organiza uma casa, lidera um ambiente, faz contas financeiras. Então administra, dispensa, por exemplo, precisa ter um cronograma de horários e isso precisa ser muito organizado. Às vezes lidera uma reforma, uma mudança dentro de casa. Tudo isso fala um pouco sobre quem é você. Ou seja, não é o que você fez, é o que isso significa. A próxima tela é o passo 2. Mandei, então o meu currículo, fui chamado, é para uma entrevista de emprego. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Não diga perfeccionista. Troque por dificuldade de falar em público. É. É isso ou não? É, aqui é tudo que não e aqui é tudo que não. Então vamos começar no não diga. Não diga perfeccionista, ansioso. Antes realmente a gente devia dizer essas características, né? É, isso ficou... A ansiedade não é um defeito, né? Então é algo que a gente precisa cuidar. A gente muitas vezes precisa de uma ajuda médica com isso. O perfeccionista é o clichê. Todo mundo fala isso. E mais uma vez, se a gente quer se destacar no processo seletivo, a gente precisa trazer um defeito diferente, né? Do que todo mundo. E o mesmo para cumprir prazos, ser proativo, viciado em trabalho e dificuldade de relacionamento. É, esses três, cumprir prazo, muito proativo, viciado em trabalho, é um falso defeito, né? Então, me conta o defeito. Ai, meu defeito é que assim, eu gosto muito de ajudar todo mundo. Que às vezes, com medo, a gente fala um falso defeito. Só que isso vai mostrar que você não se conhece bem. Se você não se conhece bem, eu vou arriscar te contratar? É verdade. É perigoso. E aí, o dificuldade de relacionamento, aí é um defeito que, assim, é muito ruim, né? Então, porque hoje, o relacionamento interpessoal é uma das coisas mais valiosas. Eu quero contratar pessoas que vão se dar bem no time, vão se dar bem com outras pessoas. Se você tem dificuldade pra se relacionar com outras pessoas, isso vai ser um ofensor aí pro mercado de trabalho. Então, evite tudo isso e troque por dificuldade de falar em público. Tudo bem, então? Tudo bem. É honesto? É honesto. Dificuldade de concentração? Exatamente. Dependendo da área, se não é uma área que precisa dessa concentração, tudo bem. Dificuldade em dizer não? Super comum, principalmente pra nós mulheres. Muito detalhista? É, porque às vezes a pessoa demora pra fazer as coisas porque é muito detalhista. Dificuldade com mudanças de planos? Também um perfil bem específico, ah, eu sou tão metódica, tô organizada e mudou alguma coisa, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E dificuldade em pedir ajuda. Também, muito comum, então, em nós mulheres. Aqui são questões realmente honestas, que é isso que o empregador busca. Vou passar pra você aí de casa o contato da Carolina Ocubo, que é estrategista de carreira. Você encontra ela no arroba carolina.ocubo. Volte sempre com as suas dicas, foi um prazer recebê-la. Foi um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. E como hoje é segunda-feira, nós temos o que é a nossa pauta, né?